Fala galera, beleza? DemiGaming na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Mutini Pirates Survival Links na descrição, se liguem nos nossos canais parceiros Passem lá, inscrevam-se, deixem seu like, compartilhem com seus amigos Tamo junto, é nóis! Tamo aqui galera, com esse set de roupa aqui, beleza? Que é a roupa que eu intitulo nível 2 melhorada Tá? Ah, por que tem? Galera, porque a roupa, só a bandana aqui, que não tem uma melhorada, né? Olha, a camisa que é a mesma, só tem um coletezinho Tá vendo? A calça é uma coisa, bota também, só muda pouca coisa Então pra mim isso que é uma roupa nível 1, né? E uma nível 1 melhorada Já no meu V Né? Que nem que tem a bancada aqui também, ó Ó, roupa nível 2, né? Tá? E uma nível 2 melhorada Nível 3 Uma nível 3 melhorada Fica tudo igual, véi Só muda um detalhe, que nem o chapéu mesmo aqui, ó Que muda mais uma fivelinha, que um tem e o outro não E melhora aí o dano e tudo mais Um é feito com prego e outro não Então pra mim é isso aí, beleza? Mas sem mais delongas, tá? Eu tô aqui com a roupa Que é o que eu acho que vai dar pra fazer no evento Tô aqui com o martelo daniara Tá? Um martelo de xisto Roupinha aqui nível 2, tá? O farm dela é de boa Dá pra vocês, né? Que é nível mais baixo Conseguir fazer aí tranquilamente Né? Tô aqui com a pistola de rodete Né? Pra mim trabalhar com arma Eu podia estar com essa pistola de rodete E um bacamarte simples, tá? Que é o bacamarte pra daniara E um pistola de rodete, hein? Né? Só que esse conjunto eu acho melhor, tá? Por quê? Porque a marreta também dá daniara Sem contar que o crítico dela é bem mais forte, né? 120 de dano Dá um crítico aí legalzinho Tô com esse sabre aqui Mas não era pra tá com ele não, tá? E é um sabre de cobre, galera Dá pra vocês fazer 20 cura O que leva? Camomila e paninho verde Tá? Áreas de farm aí nos búfalos aí Você consegue, né? Nas áreas verdes Mais fácil é a camomila Bem de boa Gasta uma camomila e um paninho verde Paninho verde você consegue Com os bandidos, né? Que roupa azul eles dropam Paninho verde Nas áreas de farm você consegue Bem boas, né? Áreas de farm amarela Farms Áreas verdes também até consegue, tá? Então, galera Vamos respondendo aí Uma questão aí Por que que essa bendita missão Não se completa, tá? Obtenha um dos itens De feriado Volte ao espírito O que seria esse Um dos itens de feriado? Galera, é o seguinte, tá? Se o seu O coalizinho que você mandou Vou te resgatar aqui Ó, recompensa obtida Ele trouxe um chapéu Não é um item do feriado Tá bom? Recompensa obtida Conseguimos a calça Isso é um item do feriado Beleza? Que é o que seria, né? As roupas aqui especiais, galera Tá? Isso são itens do feriado Beleza? Então, se os barujos que você manda Para a tarefa Conseguir algum desses recursos Significa que ele conseguiu O item do feriado Aí a missão se completa Beleza? É isso aí Laçando para vocês Eu esqueci o nome Mas perguntaram lá Nos comentários Sobre isso E é isso daí Tá? Seguimos mais 15 moedinhas E a minha roupa Vai para onde? Olha ver Meu slot Vamos ver essa calça É a mais fraca, né? Durabilidade 37 Defesa 32 Né? Tem menos durabilidade Dessa verde Então não é uma calça Para a gente usar, tá? É uma calça aí Para a gente guardar De lembrança Beleza? Fiz umas modificadas Deu uma modificada na base E vou modificar ainda mais Espero não ser roubada Tão cedo Tá? Conseguimos aí Um item do Do evento Não vou usar Prefiro guardar Aí ganhamos um chapéu também Temos mais outro set de roupa Que faz completo Temos completo, tá? Então, beleza Temos completo Não esqueci que eu tinha botado Para fazer Só ia faltar o chapéu Mas beleza Como que a gente vai fazer o evento? Galera Tem um set de roupa Dois sets de roupa Nível 2 Melhorado E completa, tá? Tô levando uma marreta E uma Esqueço o nome dessa pistola De rodete Uma rodete E 20 paninhos de cura E essa sabra aqui Eu não vou levar não, cara Vou levar só isso aí Para fazer o evento Não tem como guardar aqui Beleza? É... Porque na verdade Isso é um videoteste Baseado no... No que eu fiz anteriormente Não dá para colocar aí, mano Baseado no que eu fiz anteriormente Tá bom? Em off, né? Claro Deixar aqui É... Então, tipo assim Baseado no que eu vi lá No que eu fiz Eu acho que esse loot aqui Vai ser mais que o suficiente aí Para a gente conseguir Passar os dragões Essa roupa É uma roupa barata De se fazer, tá? Uma roupa bem tranquila aí Para conseguir fabricar Né? E... E as outras roupas Vai... Para falar a verdade Eu tô indo com essa aqui Para segurar um pouco o dano Porque na verdade Até mesmo essa roupa aqui Não é muito boa Para ir para lá Eles comem roupa Eles dão um dano Muito, muito brabo, velho Acaba com a roupa da gente E não piscar de olhos, tá? Então isso aí É muito trova aí Eu tenho um dragãozinho ali Eu não vou levar Porém o meu negócio Lógico que não resetou ainda, tá? Aproveitar que eu tô aqui Vou mandar os cornos aqui Para ir para lá A ver se as me trazem Outro nem aí não, rapaz A ver se as me trazem algum item Beleza? Vamos lá, galera Que duas horas vocês vão São Duas da manhã Provavelmente eu estaria acordado até quatro Bora lá para o evento Chegamos Essa musiquinha é da hora, velho No último vídeo eu não tinha ouvido ela Eu esqueci que tava fechada a música Até extraei quando eu entrei Nossa, dá até para botar esse aqui Para tocar e dormir, velho Na moral Peguei aqui alguns peões Vamos dizer assim Deixa eu pegar minha moedinha Vamos pegar um terceiro marulho aqui Nossa, que relaxante, mano Vou até dormir aqui, na moral Só que não, né? Não vai dar para pegar, mano Olha que azar Lá dentro não vai ter moedas A gente vai pegar aqui agora Galera, eu não tenho os três, tá? Porque da primeira entrada Quem viu A gente jogou um dragão aqui Que a gente ganhou ali Na missão E é mesmo qualquer outra missão, velho Nem vi Nenhuma missão Oxi Amanhecer sempre vem para essa noite Então, galera Eu vou resetar aqui com moedas, tá? Vou gastar as quantas moedas aqui Porque não tem frescura, não Beleza Resetou E vamos ver se mudou Já está aqui no Pedindo quatro dragões aí Que seria agora um nível três Eu acho Da evolução aqui Não sei como é que vai mudar Lá dentro as coisas Se vai melhorar o farm O loot Alguma coisa do tipo Mas vamos descobrir Talvez O loot que eu tenho Não deve dar Um caça ao dragão, galera Dá mais dano Temos aqui um primeiro baúzinho Deixa eu ver como é que está o chat do jogo Muita palha Não consigo achar muita palha Esqueci aonde, galera Mas acho que é lá Aí Deus moeda Lá no Ah, uma das ilhas lá Que tem bufo Léio sempre Domba E espalha lá Beleza Olha, ele me viu Antes, velho Vou dar uma retinha Que é tranquilo, né? Não vou nem gastar aqui Vou matar esse dragão Vai ser mais fácil Galera, bem tranquilo, tá? Com a roupa básica Uma nível 2 melhorada Como eu digo E é tranquilo Pra você fazer o evento Tá, velho? Tranquilo Pelo que parece É tranquilo, né? Ai, cacete Vai se ler Uma arminha forte Dá cabo aí deles Tranquilo Nos dragão vermelho A gente já sabe que Que é de boa Mas, galera, ó Se bem Que pra falar que isso é verdade Esse evento aqui No meu ponto de vista Ah, eles vão atacar lá A mulher Danyara, tá? Pega os dois, ó Beleza Tranquilo Ó, vamos dar um presente Agora Agora, o loot Que eu consigo deles É isso Não mudou nada Tá, tá no nível 3, né? De reset aqui Não mudou nada Agora eu consegui O item nível 2 ali Deixa eu ver É Que no caso Seria A corda de junta Mais Os dois mané aqui Vamos tomar dano crítico Todos os dois Boa Opa Cheguei pra sério Toma retada pra C Eles mataram a mulher ali, velho Ó a tizinha dela Deu prazo de eu chegar aqui Pra socorrer ela, não Fiquei sem o presente Que ela me dá Quando eu ajudo, né? Não sei como é que vai ser Contra o amarelinho, tá, galera? Contra o amarelinho Fica tenso Porque não tem como Você dar crítico nele É Aí vem um monte De filhotinho Pequenininho Aí fica tenso Ele matou meu dragão Eu vi um correndo aqui pra cima É, galera Então como eu tava falando, tá? Esse evento aqui, cara É só pra ter um trem diferente Viado tá de correr não Carro, rapaz É só pra ter um trem diferenciado no jogo, cara Na moral Porque Eu não vi muitas chances Não vi que não compensa muito, não Tá? Porque o recurso que a gente gasta Se a gente perde uma roupa dessa aqui, ó A gente farma Ih, tem pra caceta, mano Essas armas que eu tô usando Porque dá pra farmar muita coisa Muita coisa com elas Entendeu? Ó, pra você ter noção Com esse loot que eu tô aqui Dá pra mim ir lá nas áreas do norte Tranquilo, cara Tranquilo, tá? Dá pra ir lá de boas Deixa eu usar uma cura aqui Dá pra ir lá de boa De boa Na moral Dá pra ir de boa E dá pra ir umas três vezes, cara Dependente da sua cautela Dá pra ir até mais Dá aquele de famela Então depende da sua cautela Dá pra ir até mais, tá? Ele matou meu dragão já, velho Essa lança sua E é braba, hein? Com isso, credo Então, tipo assim E esse evento aqui É só pra você conseguir as roupinhas Pra no máximo No máximo Guardar de lembrança, tá? Porque... Mano, esse não dá nada, cara O drop aqui Não acho que compensa, não O custo, não Mas vamos indo, né? A gente tem que dar um outro bicho Vamos caçar um outro aqui Vamos caçar um outro Vamos caçar um outro Ó, tem um loot aqui Já vamos pegar de uma vez Então é o seguinte O preço da mula é 120 Tem um amarelinho ali Deixa nos comentários, galera Se vocês acham que tá compensando Que compensa fazer esse evento No meu ver, não, cara É só pela... Pela... Diversão mesmo Ou pelo TED Não tem nada pra fazer E vem essa novidade Vai lá, vai lá atacar o pequenininho Com qual benefício? Fala pra mim Aí, agora vem tudo Vem tudo, então Já que tá vindo Então vem Não tem medo de vocês mais não Suas bandes de... 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 Ah! De qualquer coisa E o bufla vai atacando em todo mundo Meu filho O bufla é doido Isso é igual a jacotirica louca lá Ó Bom que o outro não vem na gente Acabar E isso é uma reta difícil, tá, galera? Eita Só que o foda Porque aqui é dragão ali A gente não consegue dar crítico nele Porque quando chega perto Ele vem brabo Bom, aí, tá vendo? Não tem reta Chamou força pequena ainda Aham Galera, outro detalhe, tá? Se mantém sempre perto de algum lugar Pra você fugir Porque quanto esse monte pequeno aqui É um monte Nem como, filho Acelera Que é acelerar mesmo Não tem o que fazer E torcer pra achar um portal Não achei, não Ó Tão me acertando Achei Vamos ver se a gente consegue Ó Só vai chegando, ó Nossa, o que é que isso me prende? Uhul! Quase que eu fui Não dá, velho Não adianta ter medo não, velho Ter vergonha não O negócio é meter o pé mesmo A roupa Ó, a calça já foi Tá? A calça já foi E não vou utilizar E não vou usar arma daniada Porque eu vou matar o dragãozinho Vou deixar a cura aqui no gatilho Tá vendo como é que é brabo, velho? Não dá, cara Não dá Então é um custo Tá vendo? Minha roupa foi na metade A calça foi embora É um custo que não vale a pena esse evento Tá bom? É um evento legal Tá? A boca É um evento legal Divertido É um trem diferente, né, cara? Dentro do jogo Mas assim Você virá pra mim falar que compensa? Não compensa não Bora lá, touro bandido Matar aqueles amarelinhos lá Pra gente ser lá do vídeo E vou trazer aí no finalzinho Pra vocês verem, tá? Ih, lá vem todo mundo de novo, meu filho E de onde que vem essa negaiada? Você não tava nem me vendo? Cadê o touro? Ó, gente, o touro tá lá do outro lado O touro foi lá mexer com ele Certeza A roupa já era, velho Garreia ainda Ó, gente, cadê o touro? Ah... Ah, gasta muito recurso, velho Não compensa nem É só o drabicho morto E pra resetar isso aqui É demorado, tá? Cadê o touro amarelinho? Vou pegar o loot dele Sumiu? Uai, será que ele foi embora? Ele Será que ele correu? Olha ele ali, ó Achou mais um monte, ó A gente não matou, aí já foi difícil Tá topelado de roupa Eita É o... É o... O búfalo aqui é tenso, velho Achei um dragãozinho aqui igual pra ajudar É um búfalo Ele já foi atacar o outro Não tinha nada a ver com a brincadeira, ó A marreta tá quase indo pro saco Na hora que eu tava vindo ali Apreciou um monte de pequenininho, né? Legal, socorro Aí fui lá chamar os outros Eita porra Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá Vai juntando aí Junta aí Mas não junta muitos de uma vez, não, gente Cadê meu dragão? Minha roupa já foi embora, ó Claro, tem gente colocado o set novo, tá? Deixa eu matar esse bichinho aqui de uma vez Vai morrer no próximo tiro Nossa, mano Minha marreta já foi também Mano, muito difícil esse evento aqui, velho Tá doida, rapaz Ó, cês viram aí Que dá pra conseguir o item raro, tá? Aí, tá A mulher veio me dar uma marretada E acertou de novo, meu filho Cheguei o... Toro bandido Pega a mulher aí Agora acertei, ó Ela vai atacar o outro, meu filho Não quer nem saber Olha que foi atacado, hein Ó, metade da pistolinha tá aí Não acabou ainda não Minha marreta foi embora Né O item principal é esse dragãozinho, tá? E pra conseguir resetar Então você tem que esperar Né O evento resetar sozinho Então você pode vir aqui Escolher 21 vez no dia Ou juntar aí os dragãozinhos Pra poder Resetar o evento Certo? Certo Pra que que serve isso, DM? Pra juntar... Como é que se fala? As moedas, velho Cê vai resetar o evento Pra juntar moedas Pra comprar os marujos Só que numa entrada Cê consegue aí Moedas suficientes Pra comprar Acho que marujos suficientes Pra mandar uma vez aí Cada missão Né Eita Chega um bicho Então tipo assim Eita, já matou A lança dele Acho que é equivalente A lança de bronze, tá? Então tipo assim Vou dar uma luteada aqui Tem alguns bambus Sem eu não vou pegar Tá? Vamos fazer tudo Que tem pra fazer aqui E eu vou voltar Com o loot final Aí pra vocês verem Galera Voltando aqui, tá? Ficou um baú pra trás Sem olhar Mas olha a minha vida Eu não tinha como Os caras estavam de lança De arma De fogo Né? O cara me deu dois cheios de confete Minha vida Foi lá pra casa do caramba Olha o loot que eu consegui, galera Ó, sem contar As carninhas Que eu comi, né? Não era nada Não foi nada demais 79 moedas Né? Dois sete de roupa Foi embora Né? Pra conseguir cinco corin Corta de junto E negócio ali Né? Beleza Foco dessas coisas aqui mesmo Calça do sábio Só que eu ganhei, eu acho É mais pra conseguir os recursos Do evento, tá? Vou pegar aqui um Só pra me fazer a missão E... Galera O pecado desse evento É o loot, mano Como eu tô num Recursos Tipo assim Na área de recursos Nível 3 Já, né? Nogueira Nível 3 Bambu Palmeira É, Nogueira Tipo assim Os baús Eram pra ter Né? Uma barra de bronze Nogueira Já Tábua Os recursos assim Latão Tipo assim Mais quantidade, né? Sempre cinco Encontrar sempre cinco Três Processado já Os recursos Roupa Era pra encontrar roupa Se fosse assim Ia ser um dez Se for evento, mano Mas Sinceramente Eu sou mais de farmar É mais pra conseguir Um item Pra guardar de recordação Do evento Tá, galera? Então é mais pra isso De menos Eu não vou ficar gastando Dragãozinho Só se eu tiver a quantidade Pra resetar Então eu vou esperar Atualizar aí todos os dias E acho meio difícil Ficar gastando roupa ali, tá? Se você ir caladinho Sem Sem pegar Tá? Sem pegar O dragão Amarelo Você consegue Ir Bastante Algumas moedinhas Pra conseguir fazer as missão Tá? E no menos Esperar resetar, mano Porque Enfrentar O dragão amarelo É tenso Por conta dos pequenininhos E esses dragão Isso come muita roupa Da gente, cara Vê se vale a pena No meu ponto de vista Não Esse evento É só mero capricho Pra você ter Os itens de recordação Só isso No meu ponto de vista Tá? Se eu estiver errado Comenta aí embaixo Me diga o que achou do evento Mas esse é meu veredito Sobre o evento Sinceramente Não tenho nem vontade De vingar de novo Mas só pra conseguir Isso aqui mesmo É 500 moedas Tem 54 Pensa Quanto que você não tem que resetar Se fosse toda vez Se fosse um desse aqui Pra resetar Matava lá o boss Pegava Botava um ali Resetava Era mais tranks Perseguir as moedas Pegar até esse Itenzinho aqui Calça aqui de 500 Ou então esse aqui de 2 mil Mas é um evento Vamos dizer assim Difícil Enfim Dá pra ir Dá pra conseguir moeda Tá galera Matando os dragões Maiores Tá? E os capanga Agora enfrentar Enfrentar aqueles dragãozinhos Também dá Vindo de um por um Agora enfrentar o amarelo Que ele chama aquele monte Galera Não vale a pena O set não Tá? Gastar aí o set de roupa E armas Pra conseguir isso não Beleza? No meu ponto de vista Não vale Mas é isso aí Um evento top Pra distrair E só Tá? Se o LUT fosse melhor Era mais ponto Se fosse pelo menos 5 de couro aqui Uns 4 tecidos Mesmo assim É fraco galera Muito fraco Mas é isso aí Esse é o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Um beijo Um abraço Tchau Obrigado